Secretário de Região Assunto Saúde, OECUCI, Manuel da Costa, até tem a parte destaca funcionário de saúde contratado na Intolo Nulo Resinito, para o Hospital OECUCI, Centro Saúde Rádio, no Posto Sanitário Sanlores, em Sia e Raiua. Secretário de Região Assunto Saúde, OECUCI, Manuel da Costa, até tem a parte destaca funcionário de saúde contratado na Intolo Nulo Resinito, para o Hospital OECUCI, Centro Saúde Rádio, no Posto Sanitário Sanlores, em Sia e Raiua. E a cerimônia de destacamento terça-feira, Manuel da Costa declara, objetivo colocar profissionais saúde fund, onde aumenta recurso humano, não é o atendimento saúde dia com a comunidade, essencialmente comunidade de áreas remotas. a saúde saúde, o Instituto Saúde, o Instituto Saúde, o Instituto Saúde, o Instituto Saúde. O Instituto Saúde é muito 3,7 horas. Semana a volta entrega-me em Sino-Novo ao Hospital. Porém, a área de atenção cuidados primários. A área de atenção, o Instituto Saúde é uma área de atenção cuidados lenta que está em Sino-Novo. Múnior, a área de atenção cuidados republicanos. E foi o Instituto Saúde, Marcelo Terra, em Sino-Novo gå, e foi a causa da economia flawless dançadinha humanizada. Obrigado.